Olá, estudantes da segunda série de língua espanhola. Nesse vídeo nós falaremos a respeito das expressões idiomáticas. Eu sou a professora Elisiane, professora de língua espanhola, e vamos aí dar uma olhada no nosso conteúdo. Para iniciarmos, temos aí esse pensamento, essa fala das crianças ali numa situação de aula, que dizia o seguinte, lo que ha explicado hoy la profe es pan comido. Puedes entender el significado de esta declaración? Você entende o que quer dizer pan comido? O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer aí que a aula foi tranquila, o conteúdo foi facilmente compreendido por eles. Veja, pan comido significa algo muy fácil. A saber, vamos falar agora um pouquinho a respeito de refranes, frases hechas, expressiones populares, idiomáticas e dichos. Algumas características aí das expressões populares, idiomáticas, todas essas palavras que estão aqui no centro, elas estão relacionadas e têm quase o mesmo significado. Então, veja, são expressões escritas em prosa ou em verso, populares e ingeniosas. Outra característica, outra definição, definição. Dan una enseñanza, consejo ou opinión acerca de como actuar em alguma situação. Outra característica, são sentencias breves de autores desconocidos. Então, são sempre frases curtas. Não se sabe quem criou ao certo. Bien? Se transmitem em forma oral de uma generação a outra. Então, é passada pela fala de forma oral de uma geração para a outra. A conocer algumas expressões. Ser um bicho raro. O que significa ser raro ou rara? Diferente a los demás. Ser diferente dos outros. Sacar los trapos sucios. O que é uma persona muy buena. De buen corazón. O pão é um alimento simbólico, um alimento muito bom. Está presente em muitas, em quase todas as culturas. Pessoa boa, de bom coração. Outras expressões. Algar-se em um baço de água. Se afogar em um copo de água. Dar-lhe muita importância a algo que no la tiene. Então, às vezes, é algo pequeno, mas a pessoa aumenta aquilo. Aquele problema fácil de resolver parece tão grande. Acer la vista gorda es fingir que no se ha visto algo. Dar la lata a alguém significa molestar, fastidiar. Poner-se las pilas. A ver, poner dedicación e esforço em uma tarefa. Então, é se dedicar a uma tarefa que você está realizando. Poner-se as pilas. Ir-se por as ramas. O que significa? Alejar-se do tema principal. Se distanciar do assunto principal, de uma conversação, de um assunto. Romper hielo significa terminar com uma situação tensa. E, por último, temos aqui algumas frases hechas com nomes de animais. Tener pájaro na cabeça. O que significa? Ser um idealista, um sonhador. Dar gato por hielo significa engaçar. Estar de um humor de perros, né? Um humor de cachorro. Não faz sentido traduzindo literalmente, estão vendo? Significa estar enfadado. Estar como uma cabra significa estar louco. Estar como o pez em el agua, sentir-se bien. Estar de um toro significa estar fuerte. Ser quatro gatos, ser muito poucos. Se refere a uma quantidade pequena. Ser uma galina significa ser um covarde. Exerço. Nesse vídeo, nós falamos aí sobre as expressões idiomáticas. Espero que vocês tenham gostado e até breve. E aí